Hábitos Atômicos, de James Clear Introdução Quantos e quais hábitos você tem? Talvez você precise de alguns minutos para responder esta pergunta, porque os hábitos são, por definição, comportamentos que realizamos de forma automática, quer estejamos conscientes deles ou não. Talvez você tenha mais hábitos do que imagina. Desde fazer o café após acordar, até escovar os dentes antes de dormir, a verdade é que os hábitos representam grande parte de nossos dias. Como resultado disso, talvez você não perceba exatamente quanto poder há nos seus hábitos. Mesmo as menores ações, aquelas que parecem não ter grande efeito, como economizar alguns trocados ou fumar um único cigarro, quando repetidas diariamente, podem acumular poder ao longo do tempo e causar grandes impactos. Por esse motivo, compreender os mecanismos e aprender a tirar proveito dos hábitos é essencial para tomar o controle de sua vida e obter melhores resultados. Neste resumo, você vai aprender o que são realmente os hábitos, como eles são formados, como podem ser modificados e como você pode utilizá-los de maneira inteligente para melhorar a sua vida. Parte 1 – Pequenos hábitos podem, surpreendentemente, ter um poderoso impacto em sua vida Imagine que um avião esteja partindo de São Paulo com destino à Fortaleza, no Ceará. Na decolagem, se o piloto decidisse ajustar a trajetória em apenas alguns graus para o oeste, haveria apenas uma pequena mudança no bico do avião. Fora da cabine, você mal poderia notar a diferença nesse ajuste. Porém, mantendo-se essa diferença ao cruzar o país, este mesmo avião poderia acabar chegando em Belém, no Pará, e não em Fortaleza, o que seria uma enorme diferença. O fato aqui é que nós não percebemos o impacto das pequenas ações e mudanças, porque, naquele primeiro momento, os resultados são praticamente desprezíveis. Por exemplo, digamos que atualmente você esteja fora de forma. Se você sair para correr uma única vez e queimar 300 calorias extras no seu dia, isso não irá causar grande diferença no seu físico. Da mesma maneira, se você comer um pedaço a mais de pizza no jantar, dificilmente você verá alguma mudança no seu corpo no dia seguinte. Porém, ao repetir estes pequenos hábitos, inicialmente inofensivos, dia após dia, um efeito composto será gerado e, consequentemente, impactos muito maiores serão obtidos em sua vida. A verdade é que queimar 300 calorias, ou consumir 300 calorias a mais do que você precisa diariamente, serão fatores determinantes a longo prazo em sua balança. Se você quiser obter uma mudança positiva em sua vida, você precisa reconhecer que, para realizar grandes mudanças, você precisa ter paciência. Desde que você esteja realizando o hábito correto, mesmo que de imediato você não consiga ver resultados, você precisa se manter consistente, porque é exatamente por meio da repetição, a longo prazo, que você irá transformar seus resultados. Então, se você achar que os seus comportamentos e hábitos não parecem estar gerando frutos, apesar de você saber que eles devem ser mantidos, tente focar em sua trajetória e não apenas no resultado imediato. Vamos supor que atualmente você não tenha dinheiro guardado e, por esse motivo, decida poupar e investir todos os meses 300 reais. Mesmo após alguns meses, fazendo tudo corretamente, talvez você fique decepcionado. Porém, preste atenção no progresso e não no resultado imediato. Tenha em mente que, em alguns anos, graças ao efeito composto, é exatamente esse pequeno hábito mensal que irá lhe ajudar a construir sua própria fortuna. O segredo, então, é que, para obter grandes resultados na vida, não é necessário realizar ações gigantescas ou mudanças drásticas. Você não precisa revolucionar toda a sua vida ou até nascer novamente. Na verdade, você pode fazer pequenas mudanças em seu comportamento, as quais, ao serem repetidas várias e várias vezes, no longo prazo, irão transformar totalmente sua vida. Parte 2 Hábitos são comportamentos automáticos que aprendemos a partir de nossas experiências. Quando você entra em um quarto escuro, você não pensa no que precisa fazer. Você automaticamente procura o interruptor e acende a luz. Isto é um hábito. Um comportamento que você repetiu tantas e tantas vezes, que agora ele se tornou automático. Então, como os hábitos são formados? Bem, basicamente, nossos cérebros descobrem maneiras de responder às novas situações através de processos de tentativa e erro. Um famoso psicologista do século XIX, Edward Thorndick, demonstrou isso com um experimento em que gatos eram colocados dentro de caixas pretas. Ao serem colocados, como já era de se esperar, os gatos imediatamente tentavam escapar da caixa, farejando os cantos e arranhando as laterais. Finalmente, os gatos encontravam uma alavanca, que, ao ser pressionada, abria uma porta e permitia que eles escapassem. Então, Thorndick pegou os gatos que conseguiram escapar e repetiu o experimento. Sabe o que ele descobriu? Bem, após serem submetidos ao mesmo experimento algumas vezes, os gatos aprendiam o que precisava ser feito e não perdiam mais tanto tempo procurando a saída. Ao invés de repetirem todo o comportamento de farejar e arranhar as laterais da caixa até encontrar a alavanca, automaticamente eles iam em direção a ela e escapavam em apenas alguns segundos. Em outras palavras, escapar da caixa se tornou um comportamento automático, isto é, um hábito. Thorndick descobriu que hábitos que geram algum tipo de prazer ou gratificação, neste caso, a liberdade dos gatos, tendem a ser repetidos até que se tornem automáticos. Da mesma maneira, nós também buscamos soluções gratificantes e satisfatórias para as dificuldades em nossas vidas. E, felizmente, agora entendemos um pouco mais sobre como os hábitos funcionam. Os hábitos são formados basicamente por três etapas. A primeira etapa dos hábitos começa com a deixa, que também é conhecida como gatilho. Em outras palavras, algo que dispara o sinal no cérebro para que o hábito seja iniciado. No caso de entrar em um quarto escuro, é a necessidade e o desejo de conseguir enxergar o ambiente. Em seguida, vem a rotina, a atividade necessária para realizar a mudança. Neste caso, encontrar o interruptor e acender a luz. E, por fim, a terceira etapa é a recompensa, o objetivo final de todo hábito. Aqui, é o sentimento de alívio e conforto de conseguir enxergar o que está ao seu redor. Todos os hábitos seguem este mesmo padrão. Deixa, rotina e recompensa. Você toma café todas as manhãs? Ao acordar e sair da cama, A sensação de uma certa lerdeza dispara o desejo de se sentir alerta e disposto. Automaticamente, em seguida, você vai para a cozinha e prepara seu café. E, como recompensa, você se sente com mais energia e pronto para encarar o seu dia. É claro, nem todos os hábitos são bons para nós. Mas agora que nós sabemos como eles funcionam, nós podemos trabalhar para desenvolver hábitos positivos que vão melhorar as nossas vidas. Parte 3 Para desenvolver um novo hábito, é necessário uma deixa difícil de ser ignorada e um bom plano de ação. Todos nós temos deixas que disparam certos hábitos em nossos dias. Por exemplo, a vibração do celular pode ser que seja o gatilho para você checar as suas mensagens. Ou a sensação de estar com os dentes sujos talvez seja o gatilho para escová-los. E agora que você compreendeu que certo estímulo pode gerar um comportamento habitual, você pode usar este conhecimento para mudar os seus hábitos. Mas como? Bem, uma ótima maneira é mudando o ambiente e as coisas ao seu redor para encorajar a criação de hábitos melhores. Vou lhe dar um bom exemplo. O trabalho da médica Anne. Ela desejava melhorar os hábitos alimentares de seus pacientes no hospital, mas sem que eles precisassem ter que fazer escolhas de forma consciente. E o que ela fez? Bem, ela modificou a cafeteria do hospital. Até então, as geladeiras próximas ao caixa continham apenas refrigerante. Então Anne decidiu colocar garrafas d'água, não apenas lá, mas em todas as geladeiras. Em apenas três meses, as vendas de refrigerante caíram 11%, enquanto as vendas de água aumentaram 25%. Essa pequena mudança visual de expor as garrafas de água de forma proeminente fez com que os pacientes melhorassem os seus hábitos de maneira significativa. Então, pequenas mudanças em seu ambiente podem fazer grande diferença. Você quer começar a ler? Deixe o livro que deseja ler em algum lugar claro, que você sempre o veja. Quer comer mais frutas? Experimente deixá-las bem visíveis em sua cozinha. Da mesma forma, deixe os doces e produtos industrializados o mais escondido possível. Tente tornar as deixas dos hábitos que deseja criar o mais óbvias possíveis, e você, provavelmente, irá responder a elas da maneira que gostaria. De maneira inversa, tente esconder ou eliminar as deixas dos hábitos negativos. Uma ótima segunda maneira de fortalecer as deixas é implementando intenções. A maioria de nós tende a ser vago demais em nossas intenções. Nós costumamos dizer coisas como Vou começar a comer melhor. E nós simplesmente esperamos que algo de bom aconteça em nossa alimentação. Por outro lado, a implementação de uma real intenção requer um bom plano de ação, em que está claro quando, onde e como o hábito que você quer cultivar irá ser executado. Então, não diga apenas que você vai começar a correr. Diga Como nós vimos, o truque é criar uma deixa clara. Na noite anterior, coloque os seus tênis de corrida em algum lugar que você consiga vê-los assim que se levantar. Desta forma, você terá implementado uma intenção, um bom plano de ação e uma deixa difícil de ser ignorada. Você vai ficar surpreso como isso tudo irá facilitar o fortalecimento de seu hábito. Parte 4 Seres humanos são motivados pela antecipação em relação à recompensa. Por isso, tornar os hábitos atraentes é fundamental. Em 1954, os cientistas James Olds e Peter Munead realizaram um experimento para testar a neurologia dos desejos. Usando eletrodos, eles conseguiram bloquear a liberação do neurotransmissor dopamina no cérebro de ratos. Para a surpresa deles, os ratos simplesmente perderam a vontade de viver. Eles perderam a vontade de comer, de beber, de se reproduzirem ou de fazer qualquer outra coisa que antes era prazerosa. Com isso, em apenas alguns dias, todos os ratos acabaram morrendo de sede. O cérebro humano libera dopamina, um hormônio que faz você se sentir bem quando faz atividades prazerosas, como comer e assistir a um bom filme na TV. Porém, nós também recebemos uma enorme quantidade de dopamina quando nós antecipamos essas atividades prazerosas. Em outras palavras, o hormônio é liberado simplesmente por imaginarmos e anteciparmos o prazer que teremos com a atividade. É a maneira de nosso cérebro de nos estimular e encorajar a fazer as coisas. Então, no sistema de recompensa de nossos cérebros, o ato de desejar está lado a lado com o fato de realmente fazermos ou obtermos algo. E nós podemos tirar vantagem desse conhecimento para estabelecer e criar novos hábitos. Se tornarmos o hábito em algo que realmente desejamos, é muito mais provável que ele seja realizado. Uma ótima técnica para isto é o empacotamento de tentações. Essa técnica, basicamente, consiste na ideia de pegar um comportamento que você quer desenvolver e que considera importante, mas que não é muito prazeroso ou atraente, e combiná-lo com algum comportamento agradável que você já esteja propenso a realizar. Algo que gere uma carga de dopamina em seu cérebro. Ronan Birney, um estudante de engenharia na Irlanda, sabia que ele precisava fazer exercícios físicos com mais frequência, mas ele não tinha a menor vontade de se exercitar. Entretanto, ele adorava assistir às séries do Netflix. Então, ciente de sua situação, ele decidiu empacotá-las. Ronan criou uma regra que ele só poderia ver as suas séries enquanto estivesse pedalando em uma bicicleta estacionária. Ao juntar o exercício físico a um comportamento que ele naturalmente já estava propenso a fazer, ele transformou uma atividade saudável, da qual ele não gostava, em algo bem mais prazeroso. Você não precisa fazer exatamente a mesma coisa, mas esse é um ótimo exemplo de como você pode combinar hábitos com a técnica do empacotamento. Eu, pessoalmente, gosto muito de assistir a vídeos no YouTube. Então, o que eu costumo fazer é assisti-los enquanto caminho na esteira, algo que não gosto tanto assim. Sem mal perceber, eu consigo me exercitar enquanto aprendo coisas novas. Uma outra opção é realizar as atividades sequencialmente e não necessariamente ao mesmo tempo, ou seja, como uma espécie de prêmio. Por exemplo, se você gosta de ver esportes na televisão, mas precisa terminar um relatório, você poderia estabelecer o empacotamento de que após trabalhar duas horas no relatório, você poderá assistir meia hora de esportes na TV. Com essas técnicas, em breve, talvez você comece a achar essas tarefas pouco atraentes um tanto agradáveis, pois estará antecipando uma recompensa prazerosa ao executá-las. Parte 5. Se você quer desenvolver um hábito, torne-o o mais fácil possível de ser adotado. A verdade é que nós gastamos muito tempo em comportamentos que são fáceis de serem realizados. Rolar o feed nas redes sociais, por exemplo, requer uma quantidade mínima de esforço. E por esse motivo, é tão fácil passar tanto tempo navegando pelas redes sociais. Por outro lado, aprender uma nova língua exige um esforço muito maior. Repetir esse tipo de comportamento diariamente até que ele se torne um hábito não é uma tarefa fácil. Então, tornar um comportamento o mais fácil possível é a chave para transformá-lo em um hábito. Felizmente, existem alguns truques que você pode adotar para tornar qualquer coisa mais fácil. O primeiro é aumentar ou reduzir a resistência para realizá-lo. Por exemplo, digamos que você queira diminuir a quantidade de vezes que você pede comida em casa, seja para economizar dinheiro ou para comer de maneira mais saudável. Uma ótima maneira de fazer isso seria fazer um plano de ação em que você iria comprar a comida da semana toda de uma só vez, por exemplo, aos domingos no supermercado. E quando fosse cozinhar, você poderia preparar a comida de vários dias também em uma única vez. Dessa maneira, quando você chegasse em casa após um longo dia de trabalho, você já teria a comida pronta e não teria que lidar com a resistência de ainda ter que prepará-la ou com a tentação de pedir comida. De maneira oposta, você poderia aumentar a dificuldade, a resistência de realizar algum hábito que você queira parar de ter. Por exemplo, se você quer diminuir o tempo que você passa vendo TV, uma ótima ideia seria tirar a TV da tomada, guardar o controle remoto em algum lugar difícil de pegar e até tirar as pilhas dele. Dessa maneira, você teria muito mais coisas para resolver só para conseguir ver TV. Haveria uma resistência bem maior do que apenas sentar no sofá e apertar o botão de seu controle remoto. O segundo truque para tornar um hábito duradouro é aplicar a regra dos dois minutos. A ideia principal aqui é tornar o comportamento em uma atividade tão pequena que possa ser realizada em no máximo dois minutos. Você quer ler mais? Não tente começar lendo um livro por semana. Ao invés disso, primeiramente, crie o hábito de ler apenas uma única página por dia. Quer começar a se exercitar? Crie o hábito de apenas colocar a roupa de ginástica. É tão simples, mas tão simples que será impossível falhar. Essa técnica poderosa também é conhecida como mini-hábitos, que já foi apresentada no meu outro canal, o Ilustradamente. A regra dos dois minutos é uma excelente maneira de iniciar bons hábitos, de maneira fácil, com o potencial de transformá-los em algo muito maior. Afinal, uma vez que você tenha pegado o livro para ler uma única página, há grandes chances de você continuar lendo. Da mesma forma, após colocar a roupa de ginástica, provavelmente você irá acabar se exercitando. Essa regra funciona e é muito eficaz, porque ela leva em consideração que o simples ato de começar é o primeiro e mais importante passo para realmente fazer algo. Uma outra sugestão é empilhar os seus hábitos. Se você quer desenvolver um novo hábito, você poderia empilhá-lo em algum hábito que você já possua, que seja prazeroso e facilmente executado. Por exemplo, se você quer criar o hábito de meditar, mas está achando difícil executá-lo, seja porque não consegue encontrar um momento ideal, nem criar um gatilho perfeito, Tente pensar em coisas prazerosas que você faz sem esforço no seu dia-a-dia, como tomar café todas as manhãs. Então, tente adicionar o hábito de meditar logo em seguida a este outro hábito. Neste caso, experimente meditar assim que terminar o café. Dessa maneira, você terá o gatilho necessário e o momento ideal para começar o seu novo hábito. Parte 6 Tornar os seus hábitos imediatamente satisfatórios é essencial para uma mudança de comportamento efetiva. Nos anos 90, o pesquisador de saúde pública Stephen Lube, trabalhando na vizinhança de Karachi, no Paquistão, conseguiu uma enorme redução de 52% nas incidências de diarreia em crianças locais. Além disso, as taxas de pneumonia na região caíram 48% e as infecções de pele em 35%. Qual foi o segredo de Lube? Um novo sabonete. Ele já sabia que o simples ato de lavar as mãos e a higiene básica eram essenciais para reduzir tais ocorrências. Os habitantes locais também sabiam disso, porém eles não estavam aderindo a essas simples práticas necessárias. Então Lube decidiu se juntar à P&G para desenvolver um novo sabonete, que espumava facilmente, possuía um aroma muito agradável e que seria distribuído de graça para os habitantes locais. Da noite para o dia, algo que era negligenciado se tornou uma experiência satisfatória. E agora, todos estavam lavando suas mãos com prazer. A regra final, e talvez a mais importante para a mudança de comportamento, é tornar os hábitos satisfatórios, isto é, prazerosos. Isso pode ser difícil por questões evolucionárias. Atualmente, nós vivemos em um ambiente de recompensa tardia. Em outras palavras, há um espaço de tempo considerável ou até grande entre a realização da tarefa e a obtenção da recompensa. Por exemplo, você vai hoje para o trabalho, mas só recebe seu salário ao final do mês. Você começa a frequentar a academia, mas só vê resultados depois de algumas semanas. Isso é o que chamamos de recompensa tardia. Ela só vem após algum tempo. Em contrapartida, desde o início da humanidade, nossos cérebros evoluíram para lidar com ambientes de retorno imediato. Não havia muita preocupação com guardar dinheiro para aposentadoria ou fazer uma pós para conseguir uma promoção em dois anos. Os seres humanos estavam focados em questões imediatas, como encontrar abrigo e comida e se proteger de possíveis ameaças. Porém, de forma geral, gratificações imediatas costumam encorajar hábitos ruins. Fumar, por exemplo, pode imediatamente aliviar o seu estresse e proporcionar prazer por conta da nicotina. Porém, ao dar atenção apenas ao presente e ignorar os efeitos tardios no longo prazo, o ato de fumar diariamente pode trazer consequências severas para a sua saúde. Por esse motivo, no caso de hábitos negativos, é importante sempre ligá-los a consequências indesejáveis também no curto prazo. De maneira contrária, para desenvolver hábitos positivos que possuem uma recompensa tardia, tente atribuir alguma gratificação imediata. Por exemplo, um casal de amigos do autor deste livro queria comer menos fora de casa, cozinhar mais, ser mais saudável e guardar mais dinheiro. Para isso, eles abriram uma conta chamada Viagem para a Europa, e toda vez que eles evitavam uma refeição fora de casa, eles depositavam 50 dólares nesta conta. No curto prazo, a satisfação de ver os 50 dólares na conta e ver o valor se acumulando tornava o sonho deles de viajar para a Europa cada vez mais próximo e, assim, fortalecia o novo hábito desejado. Embora nós possamos tornar comportamentos em hábitos prazerosos e até satisfatórios, nós ainda podemos acabar falhando em mantê-los. Então, por fim, é disso que iremos falar agora. Parte 7. Crie medições visuais para manter seus hábitos nos trilhos Quer você esteja tentando escrever em seu diário ou parar de comer doces, gerenciar seus comportamentos pode ser um tanto difícil. Felizmente, existem algumas simples medidas que irão tornar tudo mais fácil. A primeira técnica é simples, porém poderosa. Ela é chamada de rastreamento de hábitos. Há duas maneiras de fazer isso, física ou virtualmente. Você pode simplesmente desenvolver seu próprio rastreador de hábitos utilizando um calendário ou uma tabela em seu diário e ir marcando um X em todos os dias que você realizar o hábito desejado. Uma outra opção é utilizar algum aplicativo de gerenciamento de hábitos que tenha a mesma função. Há uma grande variedade de opções nas lojas de aplicativos. Independente da sua escolha, a essência do rastreador de hábitos é torná-los visíveis e atraentes. A antecipação e a vontade de marcar o X irão manter você motivado a realizar a atividade. E da mesma forma, isso irá lhe manter consistente, pois você tentará evitar a todo custo quebrar uma sequência de dias seguidos em que realizou o seu hábito. A segunda técnica, e talvez um pouco mais séria, é desenvolver uma espécie de contrato de hábito que causará consequências negativas caso você falhe em mantê-lo nos trilhos. Brian Harris, um empreendedor de Nashville, nos Estados Unidos, levou a ideia de contrato de hábito muito a sério. Em um contrato assinado entre ele, sua esposa e o personal trainer, Brian se comprometeu a pesar menos de 200 libras, cerca de 90 quilos. Para isso, ele identificou alguns hábitos secundários que o ajudariam a chegar lá, incluindo registrar tudo o que ele comia e se pesar semanalmente. Então, ele determinou algumas penalidades caso ele não realizasse essas tarefas. Por exemplo, caso falhasse em registrar tudo o que comeu, ele teria que pagar 100 dólares para seu treinador. E caso ele deixasse de se pesar, ele teria que pagar 500 dólares para sua esposa. A estratégia funcionou muito bem, não apenas porque Brian não queria perder dinheiro em hipótese alguma, mas também porque ele tinha medo de decepcionar as pessoas que eram importantes para ele e com as quais ele havia se comprometido. Afinal, nós, seres humanos, somos animais sociais. Nós nos importamos com a opinião dos outros ao nosso redor, e o simples fato de nos comprometermos com outras pessoas ou de podermos decepcioná-los, cria uma motivação poderosa para o sucesso. Então, experimente estabelecer um contrato de hábito. Ele não precisa ser tão detalhado e severo como o de Brian, porém considere criar algo parecido com seu parceiro, seu melhor amigo ou colega de trabalho. Ao aceitar a ideia de se comprometer com pessoas queridas e de sofrer consequências caso você fale, você estará aumentando drasticamente as suas chances de manter o hábito desejado. E como nós vimos, ser consistente em suas ações, por menor que elas possam parecer, é a chave para atingir grandes resultados na vida. Resumo final. Uma pequena mudança em seu comportamento dificilmente irá transformar imediatamente a sua vida. Porém, torne esse comportamento um hábito que será realizado diariamente e ele poderá levar a grandes mudanças. Mudar a sua vida não é uma questão de causar grandes revoluções ou rupturas extraordinárias da noite para o dia. Ao invés disso, o segredo é desenvolver um sistema positivo e inteligente de hábitos que, quando combinado e executado de forma consistente, pode trazer enormes e melhores resultados.